Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio desta caravana maravilhosa. Obrigada por estarem aí, já sabem que tudo o que podem fazer pela caravana, que é para ela continuar sempre estas viagens incríveis. E pronto, sem mais demoras, vamos lá arrancar com este episódio. É psicóloga clínica, licenciada pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, com o prémio de Melhor Oluna da Licenciatura, Mestra em Psicologia Aplicada pela Universidade do Minho e especializada em terapias cognitivo ou comportamentais, certo? Com adultos. É membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses e formadora certificada. É trisneta, pois, porque isto aqui já vem de família antes, não é? Trisneta do professor Francisco Gentile, fundador do Instituto Português de Oncologia no IPO, e neta do António Gentile Martins, médico-serigião pioneiro na separação de gêmeos e chameses em Portugal e antigo bastonário da Ordem dos Médicos. Vem de uma família que eu encontrava muitas vezes e passava férias com alguns membros no alvoro, com uma tia tua, certo? E que eu tomava conta das pequeninas, que hoje em dia já sei que são mais velhas do que tu e eu estou em choque como é que o tempo passa. É muito bom. Em que o valor de ajudar o próximo esteve sempre em primeiro lugar. acredita que a dedicação, a forma como tratamos o outro, a ética e o estudo constante de cada caso são as características principais de um bom profissional. Decidiu começar a divulgar informações fiquedignas e úteis sobre a saúde mental de forma prática através da página do Instagram, pois acredita que a saúde mental deve ser acessível a todos. desencara a psicologia, não apenas como uma profissão, mas sobretudo como uma missão. Tenho a honra de levar esta semana a bordo e mais uma pessoa que eu conheço desta família maravilhosa, Joana Gentil Martins. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Estou em completo choque, não é? Porque eu tomava conta, tomava conta, estávamos ali na praia e eu adorava as tuas primeiras pequeninas e agora de repente disseste-me que elas são mais velhas do que tu. Sim, sim, mulheres adultas já. Mulheres adultas a viajar pelo mundo e eu fiquei muito, muito de choque. Mas esta é uma família mesmo especial, não é? Cresceste nesta... médicos, não é? Que gostam de ajudar os outros. Foi assim a tua infância? Sim, ou seja, eu tenho a parte do meu pai, que é a família de médicos, e tenho a parte da minha mãe, que não são médicos, mas que também têm esses valores presentes. Então acho que houve ali um combo e então eu sempre tive esta noção de eu quero ajudar e quando eu não era mais pequenina eu até queria ser veterinária. Eu queria ajudar, mas animais. Exato. Eu queria, tinha esse valor muito presente e eu queria ajudar animais porque eu montava a cavalo, gostava muito de cavalos, então eu queria muito ser veterinária. Mas depois, quando eu saí da faculdade, eu tinha 17 anos na altura. Quando eu saí da faculdade, não, perdão, quando eu terminou a décima sessão e iria para a faculdade, tinha 17 anos. E para ser veterinária de grande porte seria em Évora. Grande parte do que tu querias o quê mesmo? Cavalos e vacas? Exatamente. Não era tipo cãezinhos nem gatos. Queria cavalos. E na altura, os meus pais eram, porque era um pouco complicado, com 17 anos, ir para uma cidade diferente, não tinha carta, não tinha ainda essa possibilidade. E então, como eu não gosto de ficar parada, eu gosto muito de estudar, é uma característica que eu tenho. Melhor aluna, não é? Melhor aluna do curso. É, eu gosto mesmo de estudar e ainda faço isso todos os dias. E eu digo sempre, muitas vezes, até nas minhas redes sociais, que para mim é uma característica que qualquer psicólogo deve ter ou outra profissão, é querer estar em constante aprendizagem. Até porque a ciência evolui, então nós... E a mente muda muito, não é? Exatamente. A mente é um mistério, não é? Exato. E então, eu gosto muito, muito de estudar. E então fui para a internet ver assim, ok, o que é que eu posso fazer durante um ano, o que é que eu posso estudar, que seja interessante, que seja bom e que me dê algum jeito. Na altura pensei, vai-me dar jeito de psicologia para falar com as pessoas e tudo. Ok, então fui ver e na altura na Católica havia uma bolsa de excelência que quem tivesse média acima de 17 não pagava. Portanto, tinha o curso pago, não é? Porque aquele ano pago. Então, eu toda contente. Sem nada a perder, não é? Exatamente. Ou seja, não pago e ainda vou aprender. Espetacular. Vou me inscrever. Fui, fui para o primeiro ano e pronto, e depois comecei a aprender. Adeus animais, olá pessoas, olá mente humana. Sim, sim, sim. Tal e qual. Depois comecei-me a apaixonar imenso pela psicologia, comecei a ter super boas notas e assim, ah, tenho jeito para isto, isto. Está a correr bem. E então, depois perguntavam muito, o que é que vai fazer? Vai para o segundo ano, agora é que quer ir para veterinário. E assim, não, não, agora já não saio daqui. E então, voltaste a estudar tudo outra vez? Era quanto tempo? Era só um ano? Não, não, era três anos, era a licenciatura. Eu comecei logo. Fizeste uma licenciatura e outra? Não, não, eu fiz a licenciatura, ou seja, em psicologia, no primeiro ano. Fui logo para... Ah, porque isso era para a faculdade, claro que tu pediste. Sim, sim. Ou seja, fiz o primeiro ano e depois, ou continuava a licenciatura, ou iria sair e ia para a veterinária. Pois. Depois tu lá só fazia o primeiro ano só na desportiva? Na desportiva. Ok. Correu tão bem, eu gostei tanto que depois... Pronto, continuei. Então, quase que a psicologia me escolheu, não é? Eu valia. E foi... Alguém te deu essa dica ou foi mesmo da tua cabeça? Não. vou mesmo para a psicologia? Porquê a psicologia? Porque lá está, eu tinha muito esta questão de eu quero fazer alguma coisa que ajude, não é? Porque é que eu não fui, por exemplo, para a contabilidade ou para o... Sim, mas podias ter ido para a medicina, por exemplo. Sim. É que tens muito na família, não é? Sim. Porque não a medicina e porquê a psicologia, por exemplo? Olha, muito honestamente porque eu não consigo ver sangue. Acho muita... Não herdaste isso, então? Não, 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 não hertei essa parte. Então, eu pensei... E na altura também não seria uma coisa para continuar, não é? Quando eu tomei essa decisão de fazer um ano de psicologia era quase como, olha, isto vai me dar ferramentas importantes para a minha vida, não é? Porque eu acho isso muito interessante na psicologia que eu posso aplicar em qualquer altura do meu dia. Toda a gente consegue aplicar conceitos da psicologia na vida, não é? no dia-a-dia. Claro. E então eu achei muito interessante e achei, não, isto vai-me ajudar na minha vida. Foi quase até nesse sentido que eu fui. Sim, mais uma ferramenta, não é? Exato, mas depois, afinal não. Afinal, estava ali a paixão. Exatamente. Que engraçado. E correu muito bem e depois continuei sempre neste campo da psicologia. Não vamos falar disto só da tua família, mas eu tenho que falar um bocadinho do teu avô que eu acho que Portugal inteiro tem um carinho enorme por ele, não é? É assim uma referência e eu lembro-me de o ver, não sei se, por acaso não sei se era no Algarve ou se, não sei, ou ele e algumas coisas da minha família e era tipo, assim, aqueles super-heróis, não é? Se há super-heróis, são essas pessoas assim, não é? Sim, sim, sem dúvida. E olho para ele assim, dessa mulher. Sim, sim. E continua-te, não é? Estavas a dizer que ele tem 92, vai fazer 93, que está impecável. Impecável. E que está a cuidar da tua avó, não é? Ele é que, e conta lá aquela história da pandemia, aquela... Sim, sim, ou seja, ela inicialmente estava num ar, foi colocada num ar. Porque tem Alzheimer, não é? Exatamente. E uma avó ia todos os dias ajudá-la, pronto, nas tarefas, até o almoço, ajudava também as outras pessoas. Depois, como era médico, deixavam-no, não era andar por ali a ajudar toda a gente. Sim, sim. Ele sempre ajudou as pessoas, não só pela profissão dele. E por isso eu digo muitas vezes também, esta questão de... A psicologia também não é só a minha profissão, é mesmo uma missão. Porque se eu estiver fora de trabalho, digamos assim, não é? Eu quero ajudar na mesma as pessoas. E ele é assim, ou seja, na verdade, eu é que tirei isso dele, não é? Não é o contrário. Exato. Ele sempre foi assim. É mais do que uma profissão, não é? É uma missão, quase. É, sim, sim, sem dúvida. E ele ajudava todas as pessoas, depois com a pandemia, houve muitas restrições, as pessoas não podiam ir, então o meu avô optou por trazer a minha avó para casa e tem algumas cuidadoras que o ajudam, mas essencialmente ele está sempre presente. Agora, para almoçarmos com ele, temos que ir almoçar lá a casa, porque ele não quer sair, não quer deixar ela sozinha. Tão querido. Isso é uma grande referência. Pronto, vou largar a tua família que eu adoro e agora vou-me focar em ti. Como é que eras em miúda? Como é que eras? Temos que eu me esqueci de fazer as perguntas todas. Não foi? Mas eu vou fazer agora. Uma página de Instagram que sigas todos os dias, que espereis todos os dias. Olha, essa é uma pergunta mesmo interessante e eu sabia que essa podia ser uma pergunta, então eu comecei a pensar... Eu faço sempre estas e esqueci-me, comecei logo a arrancar para a tua família. Mas eu comecei a pensar muito nisso, porque não há uma que eu espereis todos os dias, porque eu comecei a criar uma relação muito saudável com as redes sociais, porque como eu comecei a trabalhar com elas, inicialmente não tinha essa relação saudável. Certo. É muito fácil de escambar, não é? Muito fácil, muito fácil de escambar. E então eu comecei a criar quase que uma estratégia para mim e eu não vou todos os dias ver ninguém em específico, nem a minha às vezes, não é? Não. Não preciso de... Sim, eu estava a pensar, se publicas todos os dias, tens... Porque depois dá essa... Como é que uma pessoa equilibra os pratos, não é? Quando tens o teu trabalho muito a partir das redes sociais, como o meu também, depois é um bocadinho difícil, não é? Sim, sim. Eu, olha, inicialmente eu fazia muito isso, não é? Eu trabalhava, eu passava muitas horas, porque eu colocava as publicações, colocava os conteúdos, depois ia ver os comentários, responder aos comentários e depois ia ainda fazer o papel de consumidor, depois ia consumir outros conteúdos. Exatamente. Agora eu não faço muito isso, agora eu faço o meu papel profissional, de colocar os conteúdos e tudo e depois, por exemplo, à noite, que é a altura mais ou menos que as pessoas costumam, não é? Fazer um scroll e assim, eu opto por ver cursos. Logo, pronto, lá está a minha vez de querer estudar muito, mas eu opto por... Prefiro... Trocaste o hábito, trocaste o hábito por outra... Vejo curso ou leio? Para mim é mais... Sabes que eu sinto que quando estou nas redes sociais muito tempo, sinto que a minha criatividade diminui. É verdade, há um vazio, não é? Há um vazio mesmo mau. E quando eu vou ler ou quando estou a ver cursos, a minha criatividade parece que começa a... Exato, inspiração, não é? É. Conseguimos buscar... Também conseguimos às vezes nas redes sociais, eu acho que não é tudo mal. Não. E há pessoas que eu adoro e que sigo e que estão próximas e podem estar no outro lado do mundo e de repente estão super próximas, não é? Sim, claro. Mas eu acho que o problema é aquela... Aquela... O morto-vivo que nós ficamos em passar o dedo, não é? Sim. E que de repente o tempo passou e tu não ganhaste nada com aquilo. É isso é que me fazia confusão. Por isso é muito bom também filtrar. Sim. Sim. Agora, por exemplo, se eu tivesse de dizer uma página que eu vejo mais regularmente, não diria todos os dias, mas mais regularmente, até há uma página de uma pessoa que é brasileira, que chama-se Duda, Duda Vieira, que é de Marting, pronto. Que vai ajudando para eu conseguir fazer as minhas coisas também na minha página, não é? Portanto, eu até tenho um curso dela, portanto, eu já aprendo com ela. Já, olha, uma boa dica. Vou já comentar. Ela é muito boa, muito boa. E então eu vou aplicando aquilo que ela ensina e gosto de ir vendo porque lá está, tem essa sensação de inspiração. É verdade. E o que dá inspiração, para mim, é bom. Então, sigo. O que não dá, eu tento não ver. Tem que cortar. Não ver, porque agora há uma opção que dá para nós ocultar. É verdade. E assim não temos que deixar de seguir, porque às vezes há pessoas que não gostam desse... Então é uma boa estratégia também. Sim, porque nós temos que ter uma relação saudável, porque hoje em dia quase muitas pessoas têm efeitos sociais, não é? E nós estamos cada vez mais inseridos na tecnologia. E se nós não temos uma relação saudável com isso... Sim, eu às vezes vejo, principalmente em jornais, aquelas comentários de páginas de informação, que há muito ódio e é demais. E pessoas mesmo mais velhas, eu penso. Ela podia estar aqui no auge da sua... Não tem que trabalhar, está tranquila, já tem experiência de vida e está ali a destilar ódio com pessoas que não conhece. Faz-me imensa confusão. Acontece muito. Já me conheceu, a mim também. Ah, é? Sim, sim, nas redes sociais acontece muito. Mas há uma frase que o meu pai me dizia muitas vezes e que eu aplico e no livro até apliquei para nós próprios. Mas que é, se não tens nada de agradável para dizer... Está que está lá, o meu marido diz isso muito aos meus filhos. Exatamente, exatamente. E às vezes, até quando, por exemplo, eu estava a fazer uma publicação sobre a crítica das pessoas terem este à vontade, até através das redes sociais, estão através de um monitor e criticam o que querem, como querem, sem saberem como é que isso vai ou não impactar na pessoa que está realmente ali a fazer. E eu estava a dizer que era preciso nós termos mais compaixão e sermos mais gentis para os outros e que nós nunca sabemos o que é que o outro... Agora que eu vejo gentil, gentil. Claro, se calhar é por isso que a vossa família é tão gentil, é do nome. É, mas lá está, eu estava a dizer que nós nunca sabemos o que é que a outra pessoa está a passar. Mesmo que a pessoa tenha uma foto a sorrir, eu não sei se aquela pessoa está feliz, não é? E então algum tipo de comentário, sei lá, um comentário ao corpo, um comentário à vida da pessoa... E às vezes ofenderem os filhos, isso é um choque, uma coisa horrorosa. É, mas lá está este ódio, não é, gratuito. E eu estava a comentar isso, que nós não sabemos o que é que as pessoas passam, então não há necessidade das pessoas fazerem isso. E depois há pessoas que comentam no sentido de... Não, não, mas as pessoas têm que criticar sim. E isso é a sua opinião, a sua opinião não interessa. Certo, está ali, eu posso fazer o que quiser e posso julgar e posso criticar. Mas se calhar com elas não iriam lidar tão bem. Claro, e é o que eu disse às pessoas e respondo. As pessoas podem fazer o que elas quiserem, não quero dizer que isso seja o que vai ser mais benéfico. Exatamente, nem o que vai ser mais benéfico para as pessoas. Como as críticas ou a autocrítica, que é para nós próprios, não é benéfica, está mais do que estudado. Mas as pessoas querem me dizer, não, não, é sim, não é. Verdade. Está estudado, está estudado cientificamente que não é benéfico. O cheiro da tua infância? Cavalos. Às vezes não é bom o cheiro. Não necessariamente, sim, mas remete-me para uma coisa boa. Sim, é lindo, não é. Eu passei todas as manhãs e passo sempre com esse cavalo e às vezes estão lá uns assim bravos. Sim. Pronto, mais soltos, não é. E há uma grande diferença dos cavalos amestrados, não sei como é que se diz, não é. Aqueles que não... Os selvagens e os que não são esticados, não é. Que não são capados, não sei como é que isto se diz. Inteiros. Exato, é assim mesmo. Pronto, que é para procriarem, não sei o que. Esses são muito mais selvagens, não é. Sim. E então saltam e correm, não é. Sim, sim, sim. De uma maneira muito bonita. E é um animal lindo. É, sim. E o meu avô foi medalha de bronze dos Jogos Olímpicos. Uau. Em equipas, em equipas. Meu bisavô. Parabéns. É um grande orgulho. É bom nós termos orgulho da nossa família. Então não é. Eu tenho muito orgulho da minha família. Eu, no lançamento do livro em Lisboa, eu fiz uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Só que eu nunca tive a oportunidade porque não tinha um meio para, não é. E então eu pedi, estava, veio até bastante gente, mais de 100 pessoas estavam na FNAC. E então eu pedi ao meu pai e à minha mãe para se levantarem e pedi a toda a gente para dar um aplauso aos meus pais. Porque eu só estava onde estava por causa deles. Bem, foi assim... Uma emoção. Muito, muito. De tudo, de tudo o que aconteceu naquela apresentação, toda a gente me fala daquele momento. Pois é. Não há nada como as emoções, não é? As emoções mais bonitas e a gratidão. É a gratidão. Acho que isso é muito forte. Eu acho que, eu já queria ter feito isto há muito tempo, mas lá está. Eu pensava sempre, como é que eu vou homenagear os meus pais, não é? Porque, na verdade, eu tenho muito orgulho no meu avô, na minha família toda, mas os meus pais, não é? Claro. Minha mãe e meu pai, eles é que estiveram sempre comigo todos os dias. É verdade, toda a gente deve falar dos teus avó, bisavô, não sei o quê. Sim. E de repente, ninguém fala dos teus pais e eles é que têm muito mérito, não é? É, e eu queria mesmo fazer aquilo e então eu fiquei tão feliz. Para mim, o que eu guardo naquele momento é esta homenagem que eu lhes fiz, porque eu acho que as homenagens têm que ser feitas quando as pessoas estão cá. E pronto, eu sou o que eu sou por causa deles, então eu sentia que tinha que fazer aquilo. Para onde é que vais quando precisas de respirar fundo, inspirar-te? Vais ler, vais fazer cursos? Não, não, não. Por acaso, não. Quando eu preciso de parar assim, vou abraçar o meu cão. Ele é tão querido. Tu continues com essa ligação gigante com os animais, é engraçado, isso não passou. Não, não, mas eu tenho um labrador branquinho. Ai, já tive um preto, são os amores. É uma, ela é paz. Ele é a paz ali, então eu vou lá e quando eu estou com ele, é quase como se ele me transmitisse. É verdade. Claro que a praia, o pôr do sol na praia, claro que isso, mas eu acho que isso é quase universal, não é? Muitas pessoas devem sentir essa tranquilidade ao pé do mar e pronto, então se eu levar o meu cão ao mar... Ao mar, está feito. E ele gosta, porque os labradores até têm aquela membrana interdigital porque dizem que vêm das focas ou dos golfinhos ou do não sei o que, já não vejo. É, se abrires a pata do... Olha as coisas... Agora vou... Se abrires a pata, eles têm a membrana, acho que é assim, podem dizer se eu estou errada ou não, mas tem a membrana interdigital que, por isso eles gostam muito de água. Eu por acaso tive um labrador que não adorava, lindo. É sério. E este meu cão também, o Buddy também não adora água, não sei, deve ser por causa de mim, mas eu sou toda de água, mas pronto. Um dia para onde não querias voltar? O dia em que eu soube que o meu pai ia viver para Angola, nesse dia. Sim. És filha única? Não. Não podias ser, não é? Com a família... Só tenho uma irmã. Só tens? Foi isso, isso. Bateu, destruiu a média da família. Normalmente são aos sete e aos oito e aos... É verdade, é verdade. Mas não, tenho uma irmã, ou seja, é a minha mãe, o meu pai... Eu e a minha irmã. E o meu pai, eu sou muito ligada ao meu pai, a minha mãe também lá está, como eu estava a dizer, eu tenho muita ligação com os meus pais e sou muito agradecida aos meus pais. E os meus pais são como uma base segura, para mim, são como uma rede segura. Imagina no circo, não é? Tens os trapedistas e eles, quando têm uma rede por baixo, arriscam mais, fazem coisas que querem fazer e não é que se caírem, estão amparados, não é? Quando não têm essa rede, não é? Há pessoas que não têm essa sorte, quando não têm essa rede, as pessoas não arriscam tanto, não é? Não florescem tanto também. É, e eu sinto nos meus pais isso, ou seja, eu sei que se eu errar, eu não vou cair totalmente, porque eles vão estar lá. Ou seja, se alguma coisa correr a mal, eles dizem-me isso, não é? Sempre que eu tenho dúvida em algum projeto, em alguma coisa, os meus pais dizem-me, não, vai dar certo, se não der, estamos aqui. Isso é ótimo, é uma grande segurança. É, e no dia em que o meu pai disse que ia viver para Angola, não é? Porque o nível de trabalho teve que ir para lá, e agora ainda lá está, não é? Lá está? Este já foi, sei lá, nove anos. Deve gostar muito. Sim, no dia que eu soube, agora, ou seja, com o FaceTime, com a gente, claro que eu preferia que ele estivesse cá todos os dias. Claro. Mas com toda esta tecnologia, nós conseguimos, e já temos a... O que dá para mais é longe, não dá para vir só aqui num instantinho, não é? Sim, sim. Nós conseguimos sempre manter essa relação, continuar a apoiar-me em tudo, pronto, tudo igual. Mas naquele dia, quando eu soube, para mim foi muito complicado. Foi muito complicado. Nem sei se ele sabe quando ele veio. Mas naquele dia foi muito... Foi muito duro. É muito duro. Sim, porque eu achei que ia ficar sem o meu pai, não é? Claro. Não foi o que aconteceu, mas... Sim, é uma realidade que nós estamos preparados, nós nunca vivemos e é sempre assustador, não é? É. É. Palavra preferida? Olha, seria muito óbvio se eu dissesse gentil, não era? Seria muito óbvio, mas é uma das minhas palavras preferidas. Gentil não... Eu gostava, acho que fica bem. É, porque não só pelo orgulho que eu tenho da minha família, como pelo que a palavra representa, não é? Pode mudar o mundo, pode mudar, mudem tanta coisa, se formos gentis. Sim, sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, sinceramente. É uma das minhas palavras preferidas por isso e eu prego muito isso, nós sermos assim. Lá está, por aquilo que nós falávamos, nós nunca sabemos o que é que está do outro lado e quando somos gentis ou quando damos amor, é sempre bem-vindo, não é? Estejas bem ou estejas mal, o amor faz-te bem, não é? E ser gentil também. Mas essa seria a das minhas palavras preferidas, mas eu tenho outra. Qual é? Que é ainda. Ainda é uma das minhas palavras preferidas, porque sempre que alguma coisa, por exemplo, imagina-me, eu penso assim, eu não consigo fazer isto. Ainda. Olha, estou sempre a puxar para mim, mas também dizemos sempre isso aos meus filhos, aos nossos filhos, que é, eles dizem, eu não consigo, e nós, ainda, que é a outra esperança, não é? É, é, mas dá-te outro movimento, não é? Porque quando tu dizes assim, eu não consigo, tu estancas para a lida. Acabou, nem esforças, não é? Sim, diz assim, pronto, não dá. E quando tu dizes ainda, ah, então ainda dá. Pode dar, ainda vou tentar. Ou seja, como é que eu vou chegar lá? É uma coisa que eu também gosto, eu gosto muito desta questão das palavras, porque os termos que nós utilizamos fazem completamente a diferença. Que é também um bocadinho o diálogo que nós temos connosco, também faz diferença, não é? O nosso diálogo interno. E então, muitas vezes quando, pegando agora neste exemplo do não consigo, eu gosto muito de trocar sempre, em vez de eu dizer o não consigo, eu troco para como é que eu consigo. Ou seja, em vez de eu olhar para uma coisa e dizer não vai dar ou não consigo. É transformar as palavras numa perspectiva mais positiva e com, não é? É, porque se eu perguntar como... E que permite, não é? Que permite, que nos permite fazer alguma coisa em relação a isso. Claro. Porque se eu pergunto como é que eu consigo, automaticamente eu vou começar a pensar em formas de eu lá chegar. Não é assim, ok, então quais é que são os pecinhos que eu tenho que dar para chegar lá? Porque é o como. Se eu dizer só não consigo, pronto, lá está, paralisa. E então, eu gosto muito de jogar com estas palavras porque para mim faz toda a diferença e todo o nosso diálogo interno faz diferença. Verdade. Olha, adorei. Fica ainda e gentil. Fica muito doente. Pronto, estávamos a falar da faculdade, do cavalo, antes de eu ter esquecido daquilo tudo. E já íamos aonde? Já nem sei. Pronto, e então a tua infância foi uma boa infância? Sim, sim, sim. Sim, foi. Foi uma ótima infância e pronto, foi aí que estávamos a falar até que eu disse que tinha muito orgulho dos meus pais e depois fizemos aquela homenagem e tudo. Correu sempre tudo muito bem. Eu não tenho nenhuma memória negativa. E depois tiraste o teu cursozinho de psicologia, que não estavas à espera... Cursozinho quer dizer cursão? Sim. Que não estavas à espera de ir por aí e de repente começas a trabalhar? Como é que foi? Lembras-te de... Sim, olha, eu fiz a licenciatura em Lisboa, depois quando terminei a licenciatura, na altura não tinha, a Católica não tinha ainda mestrado, ainda não tinha esse programa, agora já tem, e eu fui para o Google e escrevi assim, melhor universidade de psicologia em Portugal, porque eu queria ir, tirar o mestrado na melhor universidade. E na altura, o ranking aparecia que a universidade de mim estava em Portugal, era das melhores. Eu disse assim, ok, então, mãe e pai, vou para Braga, sozinha, com o Martim Cão e o meu cão, que é o labrador. Foi nessa altura que eu tive o labrador, então fomos os dois, era eu e ele, foi toda uma peripécia para arranjar a casa. Pois, o cão. Mas por acaso já deve fazer alguma diferença, não vais completamente sozinha, não é? Sim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença, tinha, primeiro porque ele é o sítio da minha paz, não é? Então eu, ele... O basta paz contigo. Exatamente, ele vinha comigo e eu podia estar sempre com ele. Depois porque eu tinha que o passear sempre, não é? Então para socializar, eu estava sozinha numa cidade completamente diferente e teres um, e na altura ele era bebê e ter um cãozinho bebê numa cidade, todas as pessoas vão ter contigo. E depois porque é aquela responsabilidade também de teres que voltar para casa e também de repente rebentavas com o curso todo com as festas das universidades, não dava. Mas é verdade, eu quando tinha o meu vivia também sozinha com ele e eu trabalhava na SIC e quando saía muito tarde e chegava, ele estava desaustinado. Sim. Porque, não é? Porque são muitas horas, quando era, trabalhava muitas horas, muitas horas sozinho. E isso puxa-nos para casa, não é? Claro, claro. É uma responsabilidade boa. Verdade. É uma responsabilidade boa. Mas também foi um fator que me ajudou muito a socializar lá e a conhecer muitas pessoas porque as pessoas automaticamente iam ter... Sim. Queriam dar festinhas, perguntavam coisas. É próxima, não é? É próxima. Sim, sim, então ela acabou por ser um fator muito bom em todos os períodos da minha vida, mas logo aí ele ajudou-me muito. Então eu fiquei dois anos, porque eu tinha uma estrada de dois anos, fiquei dois anos em Braga. E foi giro. Acho que foi muito giro. Ou sentiste-te sozinha ou foi sempre tranquilo? Não, nunca me senti sozinha. Claro que eu queria, por exemplo, a minha mãe no início, eu pedia para ela ir lá em 15 dias, se não fosse possível, era todas as semanas. Claro que eu pedia no início, mas depois lá está, como essa socialização foi muito fácil, comecei logo a fazer amigos, pessoas que, pronto, também na minha turma, então foi sempre fácil estar lá e era outra responsabilidade. E viveres sozinha, cozinhavas tudo à série, tratavas duas coisas todas, estavas numa casa sozinha? Estava. Sim, estava porque eu tinha o cão, tinha o Martim comigo e não dava para estar com outras pessoas, até porque quando eu alugava, na altura, era ok alugar casa em Braga sozinha. Certo. Hoje em dia. É excluída. São diferentes. Mas na altura, sim, era uma casa que tinha varanda, que era para ele estar quando eu estivesse nas aulas, caso ele quisesse apanhar um bocadinho de ar ou assim, eu deixava a varanda aberta para ele poder ir e pronto, isso era, aqueles requisitos que eu tinha, não ia levando, foi assim, por isso é que ela vai dizer, foi uma peripécia encontrar uma casa, mas lá conseguimos. Sim, sim, num sítio muito bom, era pertíssimo da faculdade, eu ia a pé. Ai, que bom. É porque tinha que ser, não é? Sim. É porque tinha que ser. Sim, foi muito bom. Depois disso, vim para Lisboa novamente, pronto, fui lá mesmo só fazer o mestrado, vim para Lisboa e fiz o meu estágio profissional, porque nós depois dos 5 anos temos que fazer um ano de estágio profissional para a ordem dos psicólogos, antes de exercer, só depois é que podemos exercer. Então são mais ou menos 6 anos, não é? São 5 anos de curso e depois... É um cursozão, é o que eu estava a dizer, eu devia ser um cursinho e não é nada. E depois, onde é que eu fui parar? Exatamente, à minha família, porque fui para a Liga Portuguesa contra o Câncer dentro do IPO. Exatamente. Então foi aí que foi o meu estágio profissional e também... Como é que começaste logo com uma parte muito dura, ou não? Sim, o meu estágio curricular, que é o que nós fizemos durante o mestrado em Braga, já tinha sido em Psiconecologia. Já nessa altura eu tinha começado logo por essa área. E depois no estágio profissional, fez-me sentido continuar principalmente porque era uma casa, casa da minha família, quase, não é? E então fez-me sentido continuar e era como se eu estivesse próxima da missão deles, não é? Sim. Estava a continuar qualquer coisa. Pente-se, já está aquele ciclo de pertença, não é? Que nós queremos pertencer. Claro. Porque eu já aprendi aqui no podcast que o ser humano quer pertencer. É verdade. Sim, sim. E então eu comecei, fiz o estágio profissional lá e depois continuei a trabalhar lá, depois do estágio profissional, continuei lá e enquanto estava lá comecei a criar a minha página. E então, conta-nos a tua página. Como é que se chama e como é que começou tudo? Olha, a página se chama-se Joana Gentil Martins, Enderscope Psicologia. É muito fácil. E a página começou para eu começar a divulgar informação que eu achava que era muito pertinente, achava que as pessoas iriam beneficiar se soubessem dessa informação, então comecei a fazer a página. Eu já tinha um Instagram meu, pessoal, mas não usava e eu achei, olha, vou transformar isto em alguma coisa que seja útil para alguém, sim. Não sabia que ele ia crescer tão rápido como cresceu, o que é uma coisa positiva, não só, claro, para mim, para o meu percurso, mas também eu acho que para as pessoas, faz-me crer que as pessoas estão mais atentas a estes temas e que realmente começam a valorizar um bocadinho mais. E sentiste também, se calhar, uma lacuna, não é? Não havia, assim, tanta gente a partilhar, assim... Sim, ou seja, agora acho que já há mais. Já há muitas, sim. Sim, sim. Mas sentiste isso, não é? Que minhas informação que gostavas de passar. Sim. Às vezes nem toda a gente tem acesso, infelizmente, não é? Como estavas a dizer, há psicólogos e psiquiatras e saúde mental ainda é cara, ainda é um luxo. Sabes que muitas, e isto eu digo muitas vezes e todos nós dizemos que é as páginas, os livros, os cursos nunca vão substituir a terapia. Claro que não, não é? Mas há muita coisa que tu podes tirar de bom dessas informações, não é? Certo. Claro que não vai substituir, não vai, mas e a pessoa que nunca tem hipótese de fazer terapia? Se calhar fica ali alguma coisa, não é? E se calhar abre portas para a pessoa pensar... Claro, e nem que seja no sentido da prevenção, nem que seja alguns comportamentos que sejam importantes a pessoa ter, eu falo muito de autoestima, não é? No meu perfil, falo da autoestima e da ansiedade, mas principalmente a autoestima, até o meu livro é focado em autoestima, não é? Podes dizer como é que se chama? Não trouxe esta? Trouxe, trouxe... Ah, está na minha mala. Não, está de mala. Chama-se Torna-te o Amor da Tua Vida. E o livro, ele foca essencialmente nisto, ou seja, como é que a pessoa pode aumentar a sua autoestima e viver uma vida mais feliz. E eu falo muito de autoestima e autoestima é uma prevenção, não é? Quanto mais nós gostamos de nós e gostar de nós, atenção, eu quero só fazer aqui este parênteses, porque muitas vezes as pessoas acham que isso é egoísmo e que ter autoestima é ser melhor que os outros e não é nada disso. Sentir-nos bem na nossa pele, certo? Sim, porque quanto mais nós nos sentimos bem, mais nós tratamos bem o outro, não é? Claro. Quanto mais... Não temos invejas, não temos, não é? Não temos... É que sabes, quanto mais à vontade nós estamos connosco, também mais à vontade nós estamos com os outros. Quanto mais nós confiamos em nós, também conseguimos confiar nos outros. Quanto mais autoestima nós temos, também há uma correlação com a menor ansiedade. Então, repara, tu aumentas a tua qualidade de vida quando tu começas a cuidar-te e a gostar-te e, não é? E isso é uma prevenção, coisas que podes fazer, uma prevenção para a saúde mental. Então, eu acho que as pessoas podem ter acesso a estas informações e que vão ser benéficas para elas. Claro que nunca vai substituir a terapia, não é? Porque cada caso é um bom momento, não é? É uma coisa, se calhar, mais rápida e... É, é um complemento ou então um primeiro passo. Para quem nunca fez ou nunca pensou em fazer, se calhar começa a se identificar com algumas coisas. Quer dizer, olha, afinal isto aqui, há ali um triggerzinho que... É. Um gatilho que se solta. Exato. Mas, olha, vou aproveitar aqui o modo que falámos do meu livro para te dar aqui uns lápis que eu trouxe para ti e para o seu filho. Então, querida, eu já os tinha espreitado que ela está... Não, e ela chegou, não sei se vem. Não sei se vem, que ela trouxe uma rosa. Chegou-me com uma rosa tão querida. E mais o livro que está na mala. Mais o livro que agora não trouxe aqui. Mas está ali, está ali, bora. Mas depois já vamos mostrar. Sim. Esse é... Tu és capaz... Estou cegueta, mas espera. É isso que dizem. Tu és capaz. É. Muito queridos. São uns lápis que eu fiz para... Isto estava a jeito hoje para a minha filha que está a ter teste de matemática. Sim, exatamente. Só fizesse... Tu és capaz. Exatamente, que às vezes, sabes, às vezes uma frase ali, só uma afirmação positiva, ou ali uma coisa que tu consegues ler, já te dá ali aquele... Ok, é verdade. Sim, sim, sim. Não consegui, não? Acho que é um lembrete. É verdade. Um lembrete para nós. Adorei. És muito querida. Obrigada. E eu fiz esses lápis e na altura, ou seja, sempre que fazia uma apresentação do livro, faço em Lisboa, fiz aqui em Lisboa e no Porto, quem vinha até comigo para eu assinar um livro assim, eu dava sempre um lápis, porque o livro tem muitos exercícios. O livro é um livro muito prático, tem mais de 50 exercícios. Então, eu dava o lápis, porque eu achei, ok, isto vai ser útil para a pessoa escrever Logo, não é? Começar logo a espirada. Exatamente. Começar logo os exercícios e pensei que devia ter ali uma frase só para a pessoa se sentir capaz, até porque alguns exercícios não são assim tão fáceis, não é? Às vezes parece que estamos aqui a falar de uma coisa muito simples e há exercícios que exigem, que são mais complicados. Isto é tipo a estrela cadente, não é? Quando uma pessoa vê a estrela cadente, às vezes uma frase ou uma inspiração com alguém, tipo, hoje já me vai correr bem. E já muda todo o dia, não é? Quando vês uma estrela cadente e aquilo é sorte, ou quando vês, sei lá, o trevo de quatro, não é? Aquelas coisas todas que acreditam e muda o teu dia, uma beleza do nascer do sol, não é? Tudo isso e assim é com alguma coisa que lemos, alguma coisa que vemos. Sim, sim. Eu acho que sim, eu acho que acreditar é muito importante. Sinceramente, acho que acreditar é algo que nos move, não é? Claro. E estas afirmações positivas acabam quase por ser um pensamento positivo fora de nós, Porque muitas vezes nós temos muitos pensamentos negativos, não é? E ao lermos uma afirmação é quase, estamos a ler, não é? Estamos ali a ter aquele pensamento mais positivo e isso pode ajudar no nosso dia-a-dia. Então foi assim uma compilação que acabei por fazer. Lembras-te do teu primeiro post no Instagram, como é que começou a página, tipo, foi assim, pensaste muito naquilo, foi uma coisa mais intuitiva, como é que foi? Olha, o primeiro foi uma apresentação minha, era uma foto minha, com uma apresentação a dizer o que é que eu estava a fazer, o que é que a página iria ser, e eu comecei depois, ou seja, tinha essa da minha foto e depois comecei a pôr conteúdos sobre psico-oncologia, que era na altura aquilo que eu estava a trabalhar, portanto mais direcionado para pessoas com doença oncológica. E eu digo pessoas com doença oncológica, não digo doença oncológica, porque acho que a pessoa está com uma doença oncológica. Sim, nós não somos uma doença. Tal e qual, então eu digo isso assim. Diz-me lá como é que é para eu repetir. É uma pessoa com doença oncológica. Sim, não é um doente oncológico, estou com uma doença oncológica naquele momento. E então eu comecei a fazer conteúdos nesse sentido. E depois foi uma questão muito natural, eu comecei a fazer nesse sentido, depois alguém comentava e dizia assim, ah, pode fazer algum sobre ansiedade. Ah, ok, então vou fazer um sobre isso. Ah, pode fazer algum sobre isto, posso, posso. E as pessoas acabaram por te dar um rumo à tua página. Sim, depois quando ela começou a crescer um pouco, eu fui fazer o curso de Martim, que ele estava a falar da Duda, e também fiz outros no Brasil, eu já fiz vários, pronto, eu e os cursos, não é? E então eu comecei a tentar perceber, ok, então como é que eu posso... Porque é online, fizeste, está acesso, as pessoas têm acesso facilmente, não é? Hoje em dia. Sim, sim, tudo online, tudo online. E desde a pandemia que a oferta formativa, então, aumentou imenso. E tu consegues tirar cursos em qualquer lado, em casa. Sim, sim. Claro que depois é preciso disciplina, porque para cursos online as pessoas às vezes compram, não é? E depois fica lá. Ah, isso sou eu. Demoro muito tempo a completar. Mas adoro, e vou toda inspirada, e depois penso, tipo, mas porquê que eu não terminei todo? E, mas pronto, é a vida. Mas é mesmo, acho que a inspiração, claro que depois se não fizermos nada com ela, ela esvai-se, não é? Mas aquele momentinho em que nós estamos com aquela, não é? Com aquela felicidade, e com aquela descoberta e tudo, é um momento mágico para mim. Eu adoro. Sim, sim. É porque é quase tu vês ali toda uma nova possibilidade, não é? Abrir. Sim. É muito giro. E, na verdade, deve abrir, com certeza que abra, não é? Vamos melhorar sempre um bocadinho mais. Nós estamos sempre. E abrir mais janelas, não é? Claro, claro. Eu acredito nisso, não é? Que nós estamos sempre em constante evolução, e que tudo o que nós fizermos no dia-a-dia, e que vamos fazendo, quer seja o certo, quer seja o que nós erramos, ajuda-nos a evoluir, não é? Porque muitas vezes há isso, não é? As pessoas olham muito para o erro como algo muito catastrófico e muito negativo, e como se que errar não fosse nem sequer aceitável, não é? E não é, não é? Nós temos que olhar para o erro como, claro que não quer dizer que nós não nos magoemos, ou que não fiquemos tristes de ter errado, mas nós podemos olhar para o erro como, ok, se eu errei, então está-me a dizer que a direção não é aqui, não é? Então, qual é? O que é que eu posso aprender com isto? E às vezes do erro saem coisas incríveis, que nós não faríamos, não é? E melhores. Sem dúvida. Sem dúvida. Sim, eu acho que é uma forma mais gentil de nós olharmos para os erros, lá está. Ou seja, termos mais compaixão também connosco, não é? Que é uma coisa que também falo muito, que é auto-compaixão, que é nós tratarmos como trataríamos alguém que nós amamos. E isso não é ser leve ou palmadinhas nas costas, que às vezes as pessoas dizem-me logo, ah, não, mas isso é muito... Não, podemos até não concordar com o amor, não é? É, e nós podemos, ou seja, ser auto-compaixão não quer dizer que nós achamos que somos perfeitos, ou que está sempre tudo bem. Não, significa que quando corre mal, nós não nos deixamos de gostar de nós por causa disso, não é? E que nós conseguimos ver que corre mal e conseguimos perceber, ok, como é que eu evoluo a partir daqui, não é? Ok, não é por aqui, é por onde, como é que eu faço? Sempre nesta perspectiva de dá para melhorar. Sente-te muito isso, quando abriste as redes sociais que os portugueses, não sei se só posso falar por nós, não é? Mas que temos muita dificuldade com o erro, somos muito trágicos e finalistas, não é? Quando acontece o erro. Sim, sabes que eu acho que, normalmente as pessoas, não quero generalizar, não é? Porque é da casa um bocado, mas assim, se nós falarmos em termos gerais, sim, as pessoas colocam o erro como algo muito fatal, não é? E muitas vezes paralisador, lá está, porque se nós olharmos para o erro como eu errei e já não dá, já não consigo, vai-me paralisar, não é? Daí eu dizer, nós temos que olhar com uma perspectiva de, ok, o que é que eu aprendi aqui, o que é que eu posso, da próxima vez, fazer diferente, porque desta vez não dá, não é? E eu digo muitas vezes que o erro, ele, uma vez ouvi uma frase que dizia assim, apressa-te a falhar. E eu pensava, o quê? O quê? Ninguém quer isso. Ainda vai mais ir rápido para falhar. Exato. Se lá está quieta. Exato, foi o primeiro pensamento que eu tive, mas depois eu comecei a perceber, ok, já entendi, porque quanto mais eu falho, mais eu consigo evoluir, não é? Porque há aquela expressão, quem equipa ganha não se mexe, não é? Ou seja, quando tu fazes tudo e tudo dá certo, tu não evoluís, porque ficas igual, vais fazendo igual, não é? Está certo. Quando tu acabas por falhar em alguma coisa, tu acabas por perceber, ok, então como é que eu posso fazer? E era aquilo que falávamos, às vezes até saem coisas melhores e nós conseguimos evoluir nesse sentido. Então acho que é uma perspectiva mais saudável de nós olharmos para os erros e não sermos tão autocríticos e não sermos tão punitivos connosco. E a autoestima surgiu porquê? Começaste a perceber que havia aí uma oportunidade, não é? Tu poderes mudar a vida de muita gente, não é? Através da autoestima. Sim, olha, eu comecei, para além de que eu também tive as minhas questões de autoestima, não é? Ao longo do tempo e acho que qualquer um de nós, com alguns eventos, vai tendo ali alguma ou outra questão, mas saudável, não é? Ou seja, porque nós não temos, não é, tenho ou não tenho autoestima, não é? Todos temos, só que é em grau. Então vai variando o grau. E depois comecei a estudar, estudar muito e a autoestima é considerada um indicador de saúde mental, porque lá está, como falávamos no início, era da prevenção, faz parte da prevenção. Então, como tem tantos benefícios ao nível de quanto mais autoestima nós temos, melhor os nossos sucessos académicos, mais produtivos somos, menos ansiedade temos, há um aumento do bem-estar geral. Quer dizer, havia tantos benefícios que eu pensei, então vou por aqui, não é? Se trabalhar isto faz tanta diferença na vida das pessoas, então vou começar a estudar mais sobre isto. E então foi assim, comecei a estudar mais sobre autoestima, estudei muito, assim, acho que eu já li todos, quase não vou dizer todos, mas tudo o que dizia autoestima na capa, tudo o que tinha a ver com amor próprio, tudo o que era nesse sentido, eu fui ler tudo porque eu achei, ok, então se isto é o indicador base, então pelo menos vamos garantir isto às pessoas. Certo. E pronto, não quero dizer que tendo autoestima tudo na minha vida vai correr bem para sempre, não é? É o que eu estou a querer dizer, mas que realmente se há uma prevenção importante, acho que é por ali que se começa. Quando nós, pronto, queremos fazer, por exemplo, trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal e assim, não estou a falar em condições psicológicas, que aí são tratamentos específicos e protocolos específicos, mas quando nós, por exemplo, quero trabalhar o meu desenvolvimento pessoal, posso começar por aí. Certo. E eu estava a pensar nas pessoas com doença oncológica, não é? Que também é muito importante esse trabalho, porque poderão perder pelo caminho a autoestima, não é? Sim. Contudo, é o cabelo, é o corpo, é, depois engordam, depois emagrecem, depois sei lá o quê. Sim, o próprio processo, não é? Porque às vezes é x-xículos e depois afinal tem que ser mais uns, e depois dá uma esperança, e depois afinal era bem assim, e depois pode mudar pelo caminho, as alterações no corpo, não é? E na mudança visual, porque existem. Portanto, sim, é de facto um tempo importante. E é não deixar também aquilo defini-las, não é? Claro, claro. Porque as pessoas são muito mais, lá está, são muito mais do que a doença, não é? Exatamente. E somos muito mais do que os rótulos que nos põem, ou do que nós próprias nos pomos. Tal e qual. Não é? Tal e qual. Se tivermos essa autoestima ali num nível confortável, nada abala, não é? Sim, a questão é, imagina, a autoestima é formada ao longo do tempo, desde que nós somos pequeninos, nós vamos construindo a nossa autoestima e vamos construindo-a sempre, ou seja, ao longo da vida. Significa que nos acontecimentos que nós temos, as interações que nós temos, experiências que vamos tendo, isso pode ir ali alterando a forma como nós nos vemos. Mas lá está, se nós tivermos trabalhado de forma a que eu tenha uma autoestima saudável, uma percepção de mim boa e realista, não é? Pronto, estamos aqui a dizer uma percepção irreal, estamos a falar de uma percepção realista, e eu saber que o meu valor não é definido com o número de roupa que eu visto, com o número que aparece na balança, com o número de seguidores, com o número de seguidores, com o número de gostos, não é? Quando eu sei isso, é muito mais saudável, não é? Claro. Porque o meu valor não depende de fatores externos. Exato. Porque, reparem, por acaso agora falaste nessa questão dos gostos e dos seguidores, eu acho muito giro, porque eu tenho uma mentoria para psicólogos sobre estas questões das redes sociais e tudo mais. E então, às vezes aparece essa questão, não é? Assim, ah, eu fiz este conteúdo e esforcei-me tanto e depois não teve gostos. E, assim, todos nós, quando começamos, isso acontece, não é? Portanto, não tens muito. E, às vezes, não é só quando não começamos. Às vezes é o algoritmo que não nos mostra e, sei lá, mais coisas. Exatamente. E é muito mais saudável tu pensares isso, não é? Porque, repara, tu veste um conteúdo bom. O teu conteúdo é bom sempre. Tenha ele cem gostos ou tenha mil gostos, não é? Imagina, tu escreves uma coisa validada pela ciência. Aquilo está certo e aquilo está bem feito. Agora, se for visto por muitas pessoas, a probabilidade de ter muitos gostos é maior. Se for visto por poucas pessoas, a probabilidade é menor. Mas o teu conteúdo não perde o valor. Ele está lá, está certo, é o mesmo. Sim, e, se calhar, tem que ter valor para ti. Claro. E, a partir daí, se calhar, tem valor para outras pessoas e, portanto... Claro. E tem que estar alinhado com aquilo que tu queres passar. Se tiver, está tudo certo. E pode não ter hoje e terá daqui a um mês. Sim. Se partilhares outra vez. Adorei ter-te cá. Queria ver o teu livro. Obrigada. Não sei se podemos parar só para ir buscar o livro. Dois segundos. Sim. Sim, sim. Não é mal assim, gente. Assim, mostramos já. Sim. Eu pensava que a Mara tinha lá. E mandou. Eu só para mostrar aqui. Eu tenho, eu tenho. Não, eu trouxe caso não tivesse. Eu já tinha para... Não, tenho. Confesso que ainda não consegui. Não faço. Eu, cada vez que arranco... Pode ir. Cada vez que arranco, há férias, há greves, há não sei o quê. Eu não consigo. Sempre com os miúdos. Não, eu agora peço-te. Ah, é? Será? Como é que eu faço? Diga, agora já temos aqui o livrinho? Ah, está bem, está bem. Vou pedir ali. Vou pedir. Então, trouxeste-me o teu livrinho. Espera aí, vou repetir que ficou muito pau. Pronto, então, trouxeste-me o teu livro, não foi? Já tens aqui e já está... Eu já o tinha visto, na verdade, mas quero mostrar lá para casa. Terceira edição. Joana Gentil Martins, psicóloga. Inclui mais de, já contámos, 50 exercícios. Terceira edição. Já não tenho aqui uma primeira edição, mas é bom sinal. Torna-te o amor da tua vida, aumenta a tua autoestima e viva uma vida mais feliz da planeta. Aqui está a capa. Adorei. Vou fazer os exercícios todos, que eu adoro estas coisas. Prometo. Prometo, eu gosto muito. Se bem que eu acho que eu tenho uma boa autoestima, por acaso. Eu, sempre a andar, com alegria. É, e é bom, mas tens de continuar sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar. Trabalho diário, não é? Claro. Sim, não quero dizer que não haja momentos em que... Mas eu acho que eu consigo lá chegar com alguma facilidade. Tenho essa facilidade que é bom, mas trabalha-se. E o meu marido diz que o trabalho é meu. Fiz esse trabalho. Sim. Que eu digo sempre, ah, eu sou assim. E ele diz, não, tu trabalhas isso. Está bem. Vês, valorizar as tuas qualidades. Estavas a dizer, não, é só assim, quase que a desvalorizar não é o teu trabalho. Sim, porque nasci com alguma facilidade para isto. Mas sim, mas trabalho. Adorei ter-te cá. Adoro que trabalhes a autoestima dos portugueses. E sei lá de mais quem. Acho que é um tema muito importante. Cada vez vai ser mais importante. E por isso precisamos também de pessoas que gostem de estudar, que gostem de se informar e que tenham esse brilho nos olhos com esta profissão maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Beijinhos para toda a família. Com muitas saudades. E beijinhos. Um beijinho. Boa semana. Beijinhos. E beijinho. E beijinhos. Beijinhos.